Oi, o que foi? Quer que eu feche pra você fazer o lance das batidas? Não, eu não tinha começado ainda, tudo bem. Tá bem. O que você quer? Bom, eu estava pensando no quanto você me ajudou ontem. Penny. E eu só queria dizer a você, Penny. E a resposta pra pergunta quem fez um bom trabalho é você, Penny. Jura? Juro. Você é muito natural em frente à câmera. E eu achei suas sugestões muito interessantes. Ai, querido, eu ganhei o meu dia. Tá bem. A minha turma de teatro vai estrear na sexta-noite. Eu posso colocar você e a Amy na lista amiga. Ah, isso deve ser muito chato, porque eu iria. Ah, isso deve ser muito chato. Ah, isso deve ser muito chato. Ah, isso deve ser muito chato. Ah, isso deve ser muito chato.